da liberdade nesse processo da construção dos valores éticos. Um outro elemento que se coloca, principalmente porque considera-se que a criatura humana ainda não tem a liberdade necessária, fruto de uma maturidade. A liberdade vem com o passar do tempo. Então a gente vai perceber, por exemplo, todos os livros sagrados, eles têm uma parte dele que são voltadas para elementos normativos, normas, imposições, porque quem está conduzindo aquele processo tem a plena noção de que quem está ali não tem a devida maturidade. Então nós somos cercados por normas e outro elemento também que vem acrescentar um peso a essa formação ética são os valores estabelecidos. Agora a pergunta que nós sempre precisamos fazer, quem estabelece as normas? Quem tem autoridade para estabelecer a norma? E quem efetivamente dá valor a um valor? Quem efetivamente pode dizer que algo tem aquele valor que está se apresentando? Então eu estou diante de uma situação em que isso pode e isso não pode, isso deve e isso não deve. Quem estabelece isso? Eu tenho como participar efetivamente desse processo? Quem tem autoridade efetivamente para construir as normas que nos cercam? Pergunta. Para você. Nós vivemos em um movimento, nós vivemos em uma estrutura social, sejam todos os âmbitos que nós estamos, que existem normas, que existem normas estabelecidas. A pergunta é, quem é que tem autoridade para estabelecer essas normas? E até que ponto essas normas podem e devem ser acatadas? Legislativo, não é? O judiciário, em uma instância maior, mas e as normas na sua casa? O povo, as pessoas... O mantenedor da casa. Eu quero partir dessa fala. Eu tenho, na época, meu sobrinho com 18 anos, estava em casa e ele queria fazer uma coisa e a mãe dele, a minha irmã, não estava deixando ele fazer alguma coisa que ele queria. Aí ele tentou se rebelar, fazer alguma coisa e ela pegou... Ele estava na hora do almoço. Ele, ah, eu vou fazer porque eu vou fazer e sentou com o prato na mesa. Aí ela chegou, democraticamente, pegou o prato e falou assim, enquanto você comer do meu feijão, você obedece às minhas normas. Aí ele foi, pegou um prato e colocou o feijão, só como arroz, a partir de hoje. Porque ele já tinha o espírito já de humorista. Mas, enfim, essas normas, quem pode estabelecer na sua casa, quem tem filhos e adolescentes? Não precisa nem ser adolescente, a partir dos dois anos de idade. Dois anos já está questionando tudo o que é norma. Como estabelecer realmente, como fazer com que aquela criatura acate aquelas normas? Efetivamente, além da porrada. Exemplo, Cristina, exemplo, exemplo, excelente, exemplo. Como é que eu posso, Estébio? Não fume, não jogue lixo no lugar certo, vou jogando por aí. Eu estava em um ambiente público e uma criança passou, devia ter uns sete anos de idade, chupando picolé, acabou, simplesmente jogou do lado, assim. E o pai do lado, mandou mais um pato e jogou o dele também. Como é que você vai fazer uma correção ali? Que tipo de correção?